Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça de Deus esteja com você, hoje e sempre, amém. Vamos conversar, bora? Vamos falar sobre tudo, vamos falar sobre Deus, sobre a vida, sobre a espiritualidade, que Deus é fiel e é maravilhoso. E em nome do Senhor Jesus Cristo, seja abençoado você e toda a sua família, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Divino Espírito de Deus, amém, amém e amém. Vamos conversar sobre a espiritualidade, sobre o Senhor Jesus, sobre a vida e sobre tudo que possa nos acrescentar alguma coisa de bom. Como a Bíblia mesmo diz, que a Bíblia diz que tudo que é bom, de boa fama, de bom nome, nisso pensai e buscai. Sendo assim, qualquer coisa da luz que nos dê algum norte para melhorarmos a nossa vida neste mundo, Esse algo deve ser ouvido, pensado, Deus, através da Bíblia, dos códigos, Ele vai nos alertando sobre a vida e nos orientando. Então vamos ler aqui, Mateus, como estamos na campanha do livro de São Mateus, campanha do Novo Testamento, Olha que coisa boa, então vamos agora para Mateus capítulo, deixa eu ver aqui o capítulo de Mateus, é capítulo 13, né? Mateus capítulo 13 e 14, então vamos lá, é, observar o que Jesus tem para nos ensinar. Então todos os dias, de segunda a sexta, estamos lendo um ou dois, até três capítulos de Mateus e vendo o que esse texto quer nos ensinar, né? O que Ele vem nos ensinar, tá? Ok, deixa eu ver aqui o que está havendo, deixa eu ver aqui, pronto, não estou conseguindo ver os charts, pronto. Querele, Lucena, Paz, Pastor, Sua bênção, eu te abençoo. Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ler o livro de São Mateus, capítulo 13. O que é que o capítulo 13 de Mateus tem para nos ensinar, tá? Sejam bem-vindos, bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que é que o capítulo 13 de Mateus tem para nos ensinar, tá? Obrigado, viu? Pronto, já falamos aqui com o nosso secretário, Tauria. Obrigado, Deus te abençoe e te ilumine sempre. Então, gente, vamos ler, né, Mateus capítulo 13 e 14. E você está convidada, convidado para participar, para comentar, né, sobre o texto, tá bom? Então, quais foram as primeiras pessoas que entraram? Foram Querele Lucena, Paz, Pastor Joilson, Silvana Martins, Paz, Pastor Joilson, Silvana, Paz, Aline Santos, Paula Rodrigues e Maria Soares. A Paz, Pastor, sou eu a mulher do sonho de ontem. Me abençoe, Pastor. Amém? Eu interpretei o sonho ontem, se não, repita para eu interpretar. Luísa Silveira. Oi, Pastor, boa tarde para vocês. A paz, vou ouvir o senhor. Obrigado, Luísa. Simone Ribeiro. Boa tarde, Simone. Aqui de Cotia, São Paulo. Que maravilha. Deus te abençoe. Querele ligou, mas não conseguiu falar comigo. Rosemary, boa tarde. Marília Chiariello. Boa tarde, Pastor. Aliteia Mendes. Boa tarde, Aliteia. Delma Rodrigues. Sejam bem-vindos. Foram as doze primeiras pessoas a ligar. Vamos beber uma água aqui no copo de Chiquinho. Olha, o copo de Chiquinho está brilhando. Que delícia, sem açúcar. Pronto, sem nada. Vamos tomar um cafezinho. Ai, que cheiro, que delícia. Olha, que cheiro. Esse aí é o sinalzinho de Israel, é? É. Deus te abençoe, tá? Nada, meu bem. Deus te ilumine. Amém, meu amor. Obrigado, 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 obrigado. Jesus te dê tudo de bom. Apaga isso aqui. Sim, sim. E coloca para girar. Ah, sim, sim. Então, vamos lá? Vamos. Não, não precisa, não. Deixe quieto. Desistir. Decida-se. Decida-se. Amanda Alves, boa tarde, Pastor. Posso contar meu sonho? Tive um sonho, três sonhos seguidos. Que foram horríveis. Amanda, aguarda um momentinho. Deixa a gente ler aqui. Vamos tomar um cafezinho, Amanda? Bora? Hein, Amandinha? Vamos tomar um cafezinho. Eu vou ler logo o livro de Mateus. E depois vocês entram fazendo perguntas, conversando, tá? Vocês podem ir também fazendo comentário segundo o texto. Estamos aprendendo, né? O véi e o noivo testamento, tá? Vamos lá. Mas estamos no novo, né? Mateus capítulo 13. Diz o seguinte. Existe uma diferença barônica entre a praia e o mar e a pessoa, quando grita do mar, a praia escuta melhor. Isso era muito utilizado na antiguidade. Jesus também usou. Por isso que às vezes Jesus entrava no barco e ficava falando de dentro do barco e o povo do lado de fora, na praia. Porque o mar amplifica a voz. E ajuntou-se muita gente ao pé dele. De sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Ou seja, Jesus atraía as multidões. E falou-lhe muitas coisas por parábola. Parábolas são exemplos, configurações. Dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Então ainda vem ele contando a parábola da semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves do céu e comeram-na. E outra parte caiu entre pedregais. E não havia terra bastante. E logo nasceu porque não tinha terra funda. E vindo o sol queimou-se e secou-se. Porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em terra boa. E deu frutos. 100, a outra 60 e a outra 30 por uma. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque tem gente que tem os ouvidos, mas não escuta não. Você sabia que tem gente que só escuta o que quer, né? Tem gente que se... Tem gente que é chamada distorção cognitiva. Existe um nome na ciência desse tipo de comportamento. O nome desse comportamento chama-se distorção cognitiva. É a pessoa que só escuta o que quer. Exemplo. Você diz para a pessoa mil vezes. Você é bonita, você é linda, você é bonita, você é linda, você é bonita, você é linda. E ela não escuta. Mas se você disser que ela é feia, é gorda, pronto, acabou. Ela vai lembrar para sempre. Então chama-se distorção cognitiva. Tem gente que tem ouvido, mas não ouve. E só ouve o que quer. Então Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça a parábola do semeador. Uma caiu entre pedregais, outra caiu entre espinhos e outra caiu em terra boa. E cercando-se ele e os seus discípulos, disseram-lhe, por que nos fala por parábola? Ou seja, por código. Lembra, é a lei, né? A lei dos códigos do mundo, né? E ele disse, respondeu e disse-lhe, por que vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus? Mas eles não é dado. Ou seja, por algum motivo, a mensagem no ouvido deles não funciona. Às vezes, por que às vezes a gente escuta uma coisa e não escuta? Porque a gente já está com o coração firmado. Isso acontece com o ser humano, sabia? O ser humano, quando ele tem um coração já determinado, ele só escuta aquilo que quer escutar. Ou seja, se eu escuto alguma coisa boa de uma pessoa que eu não gosto, eu não escuto. Mas se a pessoa escuta mil vezes uma coisa ruim de quem a pessoa gosta, a pessoa não escuta. Então, os ouvidos, eles podem ser anulados. Anulados por quem? E por que, pastor? Pode ser anulado pelo orgulho. Às vezes, o orgulho não nos deixa ouvir uma coisa. A vaidade, o nosso eu próprio, não deixa a gente ouvir as coisas. Não deixa nós ouvir. Então, as ceras do nosso ouvido são provocadas por comportamentos. Por exemplo, uma pessoa orgulhosa, ela nunca vai escutar algo que venha a bater em cima do seu orgulho. Uma pessoa com o coração pré-determinado, vamos dizer, Tontoi não gosta de Chiquim. Então, se Tontoi não gosta de Chiquim, tudo que você disser de Chiquim, de bom, ele não vai ouvir. Ou seja, os ouvidos dele serão tampados, serão tampados pelo sentimento do coração dele. Então, por isso que Cristo diz, quem tem ouvido, ouve, ouça. Mesma coisa que Chiquim fala, quem tem ouvido, ouva. O, O, V, A, ouva. Aí, por exemplo, isso, por exemplo, vamos dizer, uma mulher gosta de um homem. Então, o homem faz, ah, ela já escutou tudo. Ele falou, ah, ele ia dizer, ah, homem, eu te amo. Ela escuta mais do que ele. Está entendendo? Aí, ele fala assim, ele chega para ela e ele fala, ah, pronto. Ele já disse tudo. Ah, ele ia dizer, ah, como eu te amo, ah, eu sou apaixonado por tu. Mas, eu só disse, ah, o ouvido dela mesmo escuta o que ela quer escutar. Aí, vamos dizer que a mulher não gosta do rapaz. É o rapaz dizer, eu te amo, pelos poderes transcendentais da baixa da égua, pelo cosmo, pelos cósmicos dos universos, tal. E ela, blá, 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 blá. Mas, tu é chata, né? Ela só vai escutar essa parte. Tu é chata. Será que nós temos ouvidos para ouvir o que realmente existe? Ou só temos ouvidos para aquilo que nós queremos? Bem, qual é o resultado final deste moído? É lasqueira. Se você escuta somente o que você quer ouvir, você determinará toda a sua vida conforme o orgulho do seu coração. Exemplo. Aquela pessoa que você não gostar, nunca vai prestar, mas nunca, 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 nunca mesmo. Eu acompanho o caso de uma menina que a mãe perseguia ela. Essa menina era bonita, era linda, trabalhadeira, estudiosa. E ela era formada em os três cursos superior. Então as pessoas diziam, mulher, essa tua filha é uma benção. A mãe não escutava, não. Mulher, essa mulher, essa filha tua é tão linda, ô bichona bonita, parece uma jumenta. Escutava, não. Mas, mulher, essa tua filha foi lá em casa, ela deu uma aula. Meu filho não passou no concurso? Não escutava, não. Mas se alguém dissesse, mas mulher, a tua filha, eu vi ela ali, ela mandou o cara se lascar. O quê? Eu não falei que essa menina não presta? Isso é uma desgraça. Miséra. Isso é uma miséria. Ou seja, ela estava com coração, ela estava com coração pré, 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 pré o quê, pastor? Pré-determinado. Ou seja, ela estava, ela estava, ela estava pré-determinada a acreditar numa coisa. E os ouvidos? E os ouvidos dela, as orelhas dela, só escutavam o que ela escuta. É como a pessoa está deprimida. A pessoa está deprimida, né? Ah, já tratei tanto de gente assim. A pessoa está deprimida. Ah, eu não presto. Eu sou feia. Eu sou uma lasqueira. Eu sou uma desgraça. Eu sou uma miséria. Aí a gente chega com a pessoa e diz, não, mulher, você é bonita. Olha o seu cabelo, você é linda. Olha para cima, tu está olhando muito para baixo. Se levanta. Você sabe conversar. Não, eu não presto. Eu sou idiota. Tal. Mas, mulher, não, não. Ah, não. Ah, você vai arrumar o homem. Olha. Aí tal. E você, calma. Você é uma bênção. Ah, eu sou desgraça. Mas, tu é complicado. Eu disse, mulher. Está vendo, pastor? O senhor falou que eu sou complicado. Eu sou complicado. Meu Deus. Eu falei tantas palavras positivas. Tantas. E ela não ouviu. Mas, quando eu disse, mulher, mas tu é complicado. Ai, está vendo? Até o senhor. Até o senhor. E os tercinhos falaram que eu sou complicada. Ai, eu quero me matar. Ou seja, o que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Está acontecendo que ela só escuta o que ela quer escutar. O diabo faz isso com a gente. Se ele colocar algo no nosso coração, nós só vamos escutar aquele algo. Então, qual é a solução, pastor Jairus de Assis? A solução é a gente escutar aquilo que a gente quer escutar e aquilo que a gente não quer. Vamos dizer, você tem um restaurante. Ai, você quer escutar só os elogios. Você vai se lascar. Como? Ah, que comida boa. Que comida não sei o que lá. Tudo bem. Quem é que não quer escutar elogio, hein? Até chiquinho. Eu quero que minha mulher chame eu, assim, de homão, de jumentão. E é. Quer dizer que jumento é um elogio? É. Aqui no Nordeste chama o homem de jumento. É a coisa mais elogiada do mundo. E é, pai. É. Então, se você vive num restaurante e quer ouvir só os elogios, então trabalhe para ouvir só os elogios. Mas quando vier, quando vier uma queixa, ó, ó, fulano, essa comida, meu amigo, assim, não está muito bem cozinhada. Ela está meia crua. Opa! Ei, pshu! Ô, cozinha! Ei, cozinheira! O cara, o freguês falou que a comida está meia, está meia, é, está meia ruim. E é, sim. Então você, né? Jumentão. Aí, farol pegou aí. Você chega para o Nordestino, eu e diz assim, ó, você é um jumento. Porque o jumento é o top. O jumento é inteligente. O jumento é jumento, velho. Chegar para uma mulher e dizer, ô, jumentona. Essa bicha é a jumentada, viu? Antigamente tinha isso, né? Até na Bíblia eu não tenho, né? A Bíblia não diz assim, você, minha esposa, parece com a égua de faraó. A mulher não quer ser chamada mais de égua, né? Mas as éguas de faraó é a coisa mais linda do mundo. Eu tenho um amigo meu que criou as éguas. Ou as bichas éguadas danadas. E é. Quer dizer que se a pessoa chamar uma mulher de égua, é um elogio, é? É. Em determinados lugares é, tá? Um elogio muito grande. Ó, você parece com a égua. Aí a mulher diz, é tua mãe que é a égua. Eita, Jesus. É. Ah, rapaz, Tonhão? Tonhão é jumentão, rapaz. Ô, jumentão. O bicho é jumentado, o bicho. O bicho é jumentado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado aí, valeu. Obrigado pelo elogio. Eu sabia que eu era jumentado. Então, preste atenção. Quando a gente escuta só o que quer, a gente sofre. Você tem que escutar o que quer e o que não quer. E você tem que saber fazer uma análise. Rapaz, alguém falou que isso não tá bem feito, não. Então, vamos dar uma olhadinha. Ei, custa dar uma olhadinha? Custa dar uma olhadinha? A gente tem que prestar atenção, porque o universo dá sinal. É. É. Então, assim, o que o inimigo faz, o que a depressão faz, o que o narcisismo faz, é isolar você só naquilo que você quer ouvir. O narcisista é ele vezes ele, igual a ele. Uma mãe narcisista quer que o filho fique cheirando o sovaco dela a vida toda. Que nem se case, que vive morrendo no banheiro, tomando banho. Uma mãe narcisista. Um filho narcisista não permite que o pai case, não permite que a mãe viva. Então, o narcisista é aquele que concentra e só escuta aquilo que tem que escutar. Nós temos que pedir a Deus. Por isso que quem tem ouvido, ouve a. Você tem ouvidos para ouvir um elogio? Tenho. Você tem ouvidos para ouvir crítica? Tenho. Então, nós temos que ouvir as coisas. Aí tem dois ouvidos, né? Assim, um, dois, duas orelhas, dois ouvidos para escutar. Escutar as coisas, ponderar. Por isso que a briba é quem? A briba. A briba diz, quem tem ouvido, ouve. Então, você tem ouvido para ouvir? Hã? Ou não? Eu tenho certeza que você tem, que você está me ouvindo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas essa característica é interessante. Presta atenção. As pessoas, elas costumam se isolar e ouvir somente aquilo que elas querem ouvir. Mas isso gera uma tendência muito grande. Uma tendência ao narcisismo, uma tendência à depressão, uma tendência a muitas coisas. Você tem que escutar e ter sua opinião abalizada. Alguém diz, você é muito feio. Aí outro chega e diz, você é linda. Então, o que que você... Você tem que ser a sua ideia. Certo? Mas se alguém diz aí, fulano. Hum? Ó, tem uma mancha aí na tua roupa. Custa olhar? Custa? Ou não? A pessoa olha. Hum, precisa dar uma olhadinha. Será que eu estou... Hã? Entendeu? Então, a questão do ouvido é como a visão. Tem gente que só vê o que quer. E tem gente que só ouve o que quer. Mas, geralmente, essas pessoas são tampadas. Porque acabam se lascando. Porque elas vão gerando uma tendência na vida, uma tendência na vida. Essa mãe que eu acompanhei, a filha dela era fantástica. Fantástica. Que pena, né? Que pena que ela não reconheceu. Até hoje, ela não reconhece. A filha formada. A filha linda. A filha trabalhadeira. Mas se alguém dissesse, mas fulano. Tua filha é muito trabalhadeira. Ela tá lá, tá, tá, tá. Tua filha é muito linda. Tua filha não sei o que lá. Aí quando dizia, ó, matou a filha, rapaz. Tá devendo dois reais lá no mercadinho e não voltou pra pagar. Dois. Tá vendo? Isso é uma miserável. Isso é uma condenada dos infernos. Isso é uma peste. Miséra. Eu não sei porque eu disse essa triste dos infernos. Ela dizia desse jeito. Então, o ouvido dela estava programado só pra captar aquilo que queria ouvir. Depois a mãe narcisista morre e a filha fica com 45 anos solteira, sem filho, sozinha. Exato, Farol. Farol, já acompanhei tanto isso, Farol. A gente tem que saber que a vida segue. A gente não adianta. Depois vamos falar sobre mãe, pai narcisista e filhos também narcisistas. O que é o narcisismo, né? Narcisa era o Deus que se apaixonou por ele mesmo, né? Olhou na água, viu. Eita, que cara linda, eu sou um jumento. Aí se apaixonou por ele mesmo. Então, o narcisista foca nele que os outros se danem. Filho, se danem. Filho, tem que ficar com ela até ela morrer. E depois, quando ela morrer, o filho fica só. E existem muitos crentes narcisistas. Eu, rapaz, essa conversa dá pano pra manga. Me lembre aí, tá? Mas vamos lá. Então, Jesus Cristo falou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouva. Porque muita gente não tem ouvidos para ouvir tudo. Só escuta aquilo. Ó, um deles eram os fariseus. Os cabas chegavam e diziam, fariseu! Jesus curou um cego, um aleijado! E ele... Chegou, curou um não sei o que lá, não sei o que lá. Ó, Jesus curou no sábado. No sábado, ele só ouviu o que ele queria. Será que isso é uma CPI? Parece que tem uma CPI que só escuta assim. Bem, às vezes tem, né? Assim, mas eles faziam isso. Olha, Jesus, não sei o que lá. Jesus é bom demais. Falou do amor. Falou... Olha, Jesus curou no sábado. E o cara ainda saiu carregando a cama. Não pode! Pela lei! Cadê o... Cadê a... Não pode! Cadê o documento comprovando que ele podia levar a cama? Isso é a cama muito pesada. E é no dia de sábado. Vamos ver aqui as testemunhas. Fale, rapaz! Fale se você não falar. Você vai sair daqui preso. Fale logo! É... Vim, Maria. Eu já ouviu essa história. Já ouviu? Hum... Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E assentando-se os discípulos com Jesus, disse... Por que o senhor fala por parábolas? É porque nem todo mundo deve compreender aquilo que a gente fala. Ele respondendo, disse-lhe... Porque a voz é dada o conhecer mistérios do reino dos céus. Mas eles não lhe é dado. Porque o coração deles era mau. Porque aquele que tem se dará. Até em abundância terá. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Ou seja, o cara é miserável. Coração ruim. Então, Deus tira. Por isso lhe falo por parábolas. Porque eles, vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem. Nem compreendem. Deus é mau? É? Deus queria que uns compreendessem e outros não? Não! É a lei. É a lei da chave. O coração dos fariseus não permitia eles entenderem a Jesus. Porque os fariseus eram exaltados, metidos. Eram metidos a gostosos. Eram miseráveis. E o coração miserável não compreende o Cristo. Se você for tentar compreender Jesus Cristo e tiver um coração ruim, você não vai compreender. Você vai ler a Bíblia como um livro qualquer. Você não vai entender o sentido da Bíblia. Porque existe o sentido do coração. O coração só permite o sentido bom quando ele é bom. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz. Ouvindo, ouvireis. Mas não compreendereis. E vendo, vereis. Mas não percebereis. Porque o coração... Olha! Está vendo que Jesus é Jesus? Jesus é Jesus, meu irmão! Jesus é maravilhoso. Está vendo que o teólogo Chiquinho da Silva sabe das coisas? Porque o coração deste povo está endurecido. Então, se você tem um coração mau, você não vai ouvir coisa boa. Pode falar ouro em pó. Você vai entender cocô em pó. O quê? Cocô em pó não. É ouro em pó. Cocô em pó é a velha surda. Só escuta o que quer. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouvindo de mal grado os seus ouvidos. Ou seja, eles escutam mal. Eles escutam somente aquilo que eles querem para pegar Jesus. Ai, meu Deus! Não existe nada novo sobre a terra. Não existe! Não existe! Nada novo sobre a terra. Então, os fariseus fizeram a CPI para pegar Jesus. E os caras chegavam e diziam, Jesus é muito bom, é legal. Fale logo, você está falando demais. Aí, quando o cara dizia, Jesus, meu amigo, Jesus era um cara safado. Jesus curava no sábado. Eita! É, eles pegavam. Compreendereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. É mal. E ouvindo mal grado, seus ouvidos escutam mal. E fecham seus olhos, para que não vejam os olhos. E as suas ouças, para que os seus ouvidos não compreendam. E de coração se convertam. E eu os cure. Então, o problema não estava nas palavras de Jesus. Os problemas estavam nos ouvidos dos fariseus. Você sabe que, às vezes, o problema não está no que a pessoa fala. Mas naquilo que a pessoa entende. O problema não está naquilo que você fala. Mas naquilo que você compreende. Então, eu tenho um amigo que... Ele chama... Ele adora mulher gordinha. Aí, ele diz para a mulher dele. Vem, minha baleazinha. Chegue. Mobidiki! Mamó! Ô, Moomó! Mobidiki! Ela... Uhul! Ela se sente o máximo. E ela, realmente, o máximo. Ela é mulher picanha. Bem, ela entende isso. Mas, se um dia ele for dizer isso para outra mulher, meu amigo. Ai! É bula! Ele disse que eu era mobidiki. Que aquela baleia da televisão... É bula! Eu quero a indenização de 14 milhões de dólares. Está lascado. Não, mas desde que ele conheceu ela... Ele adora ela gordinha. Ele não troca ela por nada. E ele ama muito ela, né? Então, ele chama ela de Momó. Momó? Mobidiki! Mas, pastor, esse homem não presta. Sim, mas ela entende. Ela gosta que chame ela de baleiazinha. Tem até político chamado baleia. Tem amigos meus que são... Mecânicos. O nome dele é baleia. Rapaz, tu concentrou o carro lá em baleia? Ei, baleia! Oi! Baleia! Concentra o meu carro aqui, baleia! Rapaz, eu estou com mais de 20 carros aqui para concentrar. Deixa aí! Tem um amigo meu que é baleia. O nome dele é baleia. Mas, se fosse outro, dizia... É bula! Estão bulindo comigo. Eu vou bulir. Bulir, bulir com tu. Eu vou bulir. Tem a música, né? Eu vou bulir. Balei, bulir, bulu. Bala, balibili, bom. Bem, eu posso até ser uma baleia. Eu sou uma baleia muito charmosa. Entendeu? Que preconceito é isso com a baleia, rapaz? Você aceita ser gatinha e não aceita ser baleia? Por quê? Você é preconceituoso com as baleias. Isso é bullying contra as baleias. Pare com isso! Porque a baleia também tem o seu charme. Ai, que baleia linda! É! Então, as coisas não estão ligadas tanto ao que a gente fala. Mais do que as pessoas compreendem. Umas pessoas compreendem antes de você falar. E as outras, se você empurrar as palavras no ouvido dela, elas não entendem. Às vezes, a gente pensa assim. É inútil. Inútil! Nós somos inúteis! Inúteis! Nós somos inúteis! Porque a invés de fala, fala... E tem gente que não entende. Então, é o coração. O coração dela ou dele não permite que ela entenda ou ele entende. Ou entende mal, está entendendo? Se a mulher desse rapaz aí, que ele chama ela de momó, de diquinha, mobidiquezinha, se ofendesse, ele está ralascado. Ralascado. Mas, se ele chamar ela de magrela, é que ela vai se ofender, né? Porque ela gosta de ser mulherão. Então, e ele gosta dela sim. Então, as coisas vão muito do que você entende. Por isso que o julgamento humano é doido. Como aquela palavra safado. Safado. Ah, é o pastor chamando de palavrão. Não! Safado é palavrão e safado é elogio. Depende do jeito que você fala. Tem até gente que é chamada de safado. Safado. É, é. É, sabia não, bichinha? Tem gente que é chamada de safado. Tem até um grande artista do Brasil que é chamado de safadão. É, é. Bem, se você chamar ele de safadão, vai estar insultando ele. Chega, ô, safadão! Aí vai dizer, oi! Bem, depende do jeito, né? Se a sua mulher chegar para você e dizer, você é um safado. Olha, aí é ruim. Mas se a sua mulher chegar para você e dizer, seu safado. Aí você, opa! Essa alma quer reza. Safado. Aí tem centenas de maneiras de dizer safado. Aqui, ô, seu nome. Deixa eu ligar. Né? Tem safado. Tem safado. Tem safado. Tem safadão. Tá entendendo, ô senhora? Mano, você é uma safadinha. Ó, eu estou xingando você? Não estou. Né? E se a gente chega para uma criança e diz, como essa criança é safadinha? A criança é... Petros! Petros! Você é um safadão, seu petão! Aí ele vai gostar. Ô, ô, ô! É, Giovana. Vem cá, minha safadinha. Ela vem. Ô, ô, Samuel! Samuel, safadinho de Jesus. Safadinho de Jesus. Tá vendo? Isso é um palavrão. Bem, depende do jeito que você entende. Quem é que está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Hã? É. É. É a farol de leitura. Fala sobre o Wesley safadão, né? Que é uma marca muito forte, né? Não podia... Não, safadão é um palavrão. Bota assim, só o Wesley. Não, mas é a marca dele, né? É. Que vem da garota safada. Essas coisas safadas. Então, você que às vezes safado é um palavrão e às vezes é um elogio. Se sua esposa dizer... Ah, Tonhão. Oi, mulher. Tu é um safado, viu? Ai, obrigado! Eu vou me chamar de safado. Ai, graças a Deus. Hum! Você vai dizer... Ô, Tonhão! Oi! Seu safado, viu? Aí já mudou todo o sentido. Pastor, tudo é uma maneira de se expressar. É. Não é não? Imagina um juiz julgando. Olha, seu juiz meretríssimo da meretríssima de todo poderoso da vara. Você está lá na vara e o juiz está julgando na vara. É. Seu juiz, o meu marido me chamou de safada. Aí o advogado vai dizer assim, mas o safada que ele falou foi safada, safadinha. Não, seu juiz. Ele me chamou de safada. Sim, mas não foi assim, safada, safada, safada. Foi safada. E qual safada foi? Foi safada, 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 safada. Ah, existem milhares de safados! Eu não consigo julgar! Aí, qual foi a hora que ele me chamou de safada? Bem, assim, eu ia tomar banho, ele disse, saia do mês, sua safada, que eu estou atrasado para o trabalho. Sim, mas assim, seu meretríssimo, eu chamei ela de safada, que eu gosto muito dela, seu meretríssimo. Aí o juiz, mas você mandou ela sair da frente e chamou ela de safada para entrar no banheiro? É porque eu estava com dor de barriga, eu estava me cagando. Ah, e qual é a prova que você estava com dor de barriga e estava se cagando? Não, a prova já foi embora, foi no Vaso Santaro. Mas assim, eu não disse assim, safada. Eu disse assim, safada, saia do mês, que eu estou me cagando. Ah, vamos julgar! Ah, o promotor de justiça! Não, segundo o original grego da Baixa da Égua, safada é uma pessoa sem vergonha, sem caráter, sem moral, nojenta, sem vergonha, blá, 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 blá. Sim, mas segundo a cultura popular, safado significa uma pessoa linda. Ai, como ele é safado, gostoso. Olha como ele é safado, assim, carinhoso. Então, o que decidir? Aí o juiz diz, eu não sei o que eu vou decidir. Eu não sei dessas pessoas safadas que me procuram para eu decidir uma coisa que não pode ser decidida. Saiam daqui, seus safados! Aí é safada. O juiz endoideceu. Então, olha, tudo depende do jeito que você escuta as coisas. Aí tem que ver no dicionário. Sim, mas o dicionário é seco, né? Se você for olhar no dicionário, está lá seco, né? Mas aí tem que ver o momento. Ele chamou ela de safada porque ele estava com dor de barriga. Ele tinha que ir no banheiro para depois ir para o trabalho. Mas ele acabou de dar um beijo nela e gostou. Por isso que ele disse, sai do mês, safada. E aí ela se magoou. Ela disse, meu marido fez bullying com eu. Me chamou de safado. Seu meretríssimo, diga aí o que o senhor vai fazer. Aí o meretríssimo vai fazer o quê, né? Ai, ai. Então, vai muito do jeito que você escutar as coisas, né? É. O jeito de você encarar as coisas. E quem determina é o coração. E o que é que tem a ver o coração com o ouvido? O coração, ele tampa o ouvido ou abre. Então, se tem um rapazinho. Você é uma moça. Você é uma mocinha de 20 anos. 19. A mocinha. Não, vamos botar mais sonhadora. 16. Porque uma moça com 16 anos sonha muito, né? Ai, Tonhão. Né? E Maria? Ai, Tonhão. Então, se Tonhão disser, ou safada, tudo bem? Ela não vai nem ouvir nada. Está entendendo? Mas, aí, como ela gosta de Tonhão e não gosta de Chicão. Se Chicão disser, aí, safada. Safada é tua mãe, rapaz. Me respeita. Vai te lascar, rapaz. Oxe. Vai chamar tua mãe de safada? Aí, lá vem o Tonhão que ela gosta, né? Aí, Chiquinha, Tonhão. Oi, safada. Como é que tu vai? Ah, está tão safadinha hoje. É tão bonitinha. Ai, que legal. Por isso que, às vezes, a justiça fica doida. Porque vai julgar o sentido das coisas. Né? A questão da interpretação e da situação envolvida. É. É. Então, é... A questão... Por isso que Jesus falava, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouva. Então, escute coisas boas, tá? Porque, se você ficar só escutando coisa ruim, você vai se encher de coisa ruim. Vamos dizer que os ouvidos e os olhos são a candeia do corpo, da alma. Se os teus ouvidos, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será estranho, trevas, né? Dalva Rosa. Se for um bom advogado de defesa, vai dizer. Seja o seu juiz. Ele falou safada. Ah, fada. Ah, é sa que é uma fada. Gostei, gostei. Realmente, é o sentido que entende. O jeito de falar. Não é nem o jeito de falar. É quem escuta mesmo. É aquele negócio. Se fulano gosta de chicão, tudo que chicão disser é ótimo. Se fulano não gosta de chicão, tudo que chicão diz tá errado. É a pessoa que recebe. Quem determina. É quem determina se é ou não é, entendeu? É, então, é por isso que Jesus falou. Você tem ouvido pra ouvir? Os fariseus tinham ouvido, mas o coração do fariseu era muito safado. Eita, qual o tipo de safado? Ah, vamos começar de novo, não? Esse negócio, não? Ah, meu Deus do céu. A gente não chega em canto nenhum. O coração dos fariseus eram muito prepotentes, hipócritas. E eles não iam ouvir Jesus nunca. Jesus podia fazer mil bem. Se fizesse uma coisa que ele julgassem ser mal, então o juízo... Por isso que diz, cada cabeça é um juízo e cada cabeça é uma sentença. Você já ouviu falar nisso? Quem já ouviu? Meus avós diziam, ah, cada cabeça é um juízo e cada cabeça é uma sentença. Tá ouvindo? Ah, é. O cara, a mulher deu um beijo no outro cara, o outro veio dizer pra ele, ele matou o cara que fez dizer. Não é pra dizer não, pô. Não é pra dizer não. Porque, entendeu, ele não queria ouvir. Vai muito, vai muito da pessoa. Cada cabeça tem uma sentença. E os fariseus eram maus. E o coração deles só ouvia coisa mal. Pessoas maus só escutam coisa mal. Por isso que a Bíblia diz, tudo é impuro para os impuros. Mas tudo é limpo para os limpos. Mas bem-aventurados são os olhos, vossos olhos, porque veem. E os ouvidos, porque ouvem. Se alguém não gosta de você, não escuta você, ele não te merece. Ele não te merece. Isso acontece muito com o namoro, né? A menina quer forçar que o rapaz goste dele. Se ele não gosta de você, mulher, deixa de besteira. Ah, ele tem que gostar, pastor. E é obrigado a gostar agora, é? Levanta a mão. Mãos para cima. Goste de mim. Me abrace. Me ame. Ninguém é obrigado a amar você. Se a pessoa não gosta de você, dê o direito dele não gostar. E tudo que você fizer, não vai prestar pra essa pessoa. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Agora, quando a pessoa gosta de você, meu amigo, ele gosta do suor, ele gosta das palavras, ele gosta do jeito. Tá entendendo? É, é. Isso acontece com muita gente que gosta de outra pessoa. Um líder que você tem, espiritual ou material, quando você gosta dele, você gosta do que ele fala, gosta da voz dele, gosta do jeito. Agora, quando você não gosta de uma pessoa, não entra nas entranhas. Não entra. Então, o seu grupo é aquelas pessoas que te amam. Jesus Cristo não falou? A minha família é aqueles que me ouvem. Se alguém não te ouve, não é nada teu. Se alguém não gosta de você, não é nada teu. Pode ser parente, mas não é nada teu. Não tá na brima? Não é maravilhoso a gente estudar a Bíblia, né? Hein? Grazi. Grazi Marinho. É verdade, pastor? A paz, povo abençoado. Maria Almeida. Então, olha, bem-aventurado os olhos. Então, é o seguinte. Se o homem gosta de uma mulher, ele vai gostar da celulite dela, da bunda quadrada, da bunda redonda, sem bunda. Ele vai gostar do zói dela, do bafo dela, o bafo de manhã, o cheiro. Então, se ele não gosta, qualquer coisa, meu amigo, ele dá um pulo e tá entendendo? Então, as portas do nosso coração, quem abre é nós. Abre as portas do teu coração e deixa Cristo habitar. Abre as portas do teu coração e Jesus te dará salvação. Abre as portas do teu coração e deixa Cristo habitar. Abre as portas do teu coração e Jesus te dará salvação. Abre as portas do teu coração e Jesus te dará salvação. Quem abre é você, tá? O ruim é que a gente abre pra pessoa errada e fecha pra pessoa boa. Então, quando a gente aprender a abrir pra pessoa certa, aí nós teremos vitórias. Porque, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós verdes. Mateus 13, 17. E não ouviram, e ouviram o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Eles desejaram tanto ouvir, mas não ouvirem e vocês estão escutando. Escutai, pois, a parábola do semeador. Aí Jesus começa a explicar a parábola do semeador. Ouvindo alguém, a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, é rebata. Porque foi semeado no seu coração. Esta foi a semente no meio do caminho. É as pessoas que vivem no meio do caminho. Nem é, nem vai, nem vai, nem é, nem é, nem vai, nem vai, nem vai, nem vem. Isso é em tudo, tá? É no amor, é na felicidade, é no comércio. Tem gente que fica sempre no meio do caminho. É, tem gente até que vai no banheiro e fica na dúvida. Se termina, se não termina. Termina, rapaz. Se decide, rapaz. Não fica no meio do caminho, não, que o diabo te carrega. Então, você é ou não é, ou vai ou não vai. Se foi, deu errado, começa de novo. Mas, mas tem pessoas que são assim. Aí assim, eu vou, não vou. Eu vou lá e não vou. Eu vou, não vou. Eu vou, não vou. O que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra e recebe com alegria. O cara, uhul, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Mas não tem raiz. Tem que ter raiz, amor raiz, né? Em si mesmo. Antes é de pouca duração e chega a angústia e a perseguição por causa da palavra e logo se ofende. Então, o cara está lá. Eu aceitei Jesus. Eu sou de Jesus. O cara foi uma cara feia para ela. Eu fui para a igreja. O pastor foi uma cara feia. Eu liguei para o pastor Joio. Os pastores nem atendem. Ai, eu quero ir para o inferno agora. Eu não quero nem saber mais. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados desta vida, sedução, riqueza, sufocam a palavra e ficam frutífera. Ou seja, tem gente que escuta a palavra, mas os cuidados deste mundo é tão grande que depois elas estão, ah, um negócio de palavras, um negócio de crente, de Jesus, de briba. Mas o que houve, mas a que foi semeada em terra boa é aquelas pessoas que ouvem e compreendem a palavra e dão fruto e produzem 100, outras 60 e outras 30. Ou seja, a produção vai de pessoa para pessoa, mas produz. propôs-lhe uma outra palavra, lá vem outra parábola, parabola, outra parábola, dizendo o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Ou seja, semeou a boa semente, foi lá e semeou. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. O joio é uma planta muito parecida com o trigo. Ele semeou para atrapalhar, Satanás sempre faz isso. Ele é doido para atrapalhar. Mas não vai atrapalhar não. Sem que de Jesus tem poder. Sem que de Jesus tem poder. Não vai não, porque Deus é grande. Se apega com Deus. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu o joio. Eita, lascou. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram Senhor, não semeias tu o teu campo, boa semente? E por que então veio o joio? E ele disse, é um inimigo que eu tenho. O filho da FDP, que apareceu por aí, uma malequita nojenta, sem vergonha, cachorro, safado. E assemeou o joio, enquanto eu estava dormindo. E os servos lhe disseram, queremos, pois, que a gente vai arranque. Aí ele falou, não. Porém, ele disse, não, para que não arranque o joio junto. E não arranqueis também o trigo. Deixai crescer juntos. E até a ceifa. E por ocasião da ceifa, diremos ao ceifeiro, colhei o joio e atai-o em molhos, para queimar. Mas o trigo atai-o no celeiro. Então, em uma determinada idade, o joio e o trigo crescem juntos. Mas chega uma hora que o joio, ele fica diferente na altura do trigo. Está entendendo? O pai da fazenda aqui foi certo. Então, hoje, o joio e o trigo estão juntos. Quem poderá dizer que está salvo, que está certo? Quem poderá dizer que sua igreja é só ela que é certa? Porque o joio e o trigo. Tem joio na igreja católica, tem joio na igreja evangélica, tem joio no meio do espiritismo, tem joio em todo canto. Tem joio na família. O joio é muito parecido com o trigo. E, às vezes, o joio parece mais com o trigo do que o próprio trigo. Então, não dá para arrancar agora. Tem que deixar crescer junto. Ninguém pode dizer, esse pastor é do cão. Aquele pato não presta. Bem, cada um tem seu julgamento. Mas, está tudo junto, está. Agora, chegará um dia onde Deus vai separar. Porque aí haverá uma diferença. Outros, a palavra dizendo. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. O grão de mostarda é menor do que um grão de arroz. O qual é realmente menor de todas as sementes. Mas, crescendo, é a maior planta. E faz uma árvore. De sorte que venham as aves do céu e se aniam em seus ninhos. A palavra de Deus, às vezes, é uma palavra que você decora. A gente fala uma hora, você entende um minuto. Mas, esse minuto faz muita diferença no teu coração. A palavra de Deus cresce. Cresce. Eu estou aqui, graças à palavra de Deus que alguém pregou para mim. E ele mesmo disse para nós. Como guardaram as minhas palavras, guardarão também as vossas. Essas palavras são vida. Tá? Lembre-se de semear vida nos teus filhos, nos teus relacionamentos. Fala para os teus amigos da vitória de Cristo. Fala para a tua família que Deus é bom. Fala coisas positivas porque palavras são sementes. Outra palavra lhe disse. Jesus lançou outra palavra. O reino do céu é semelhante a um fermento. Quem uma mulher toma e introduz três medidas na farinha. Até que tudo esteja levantado. Tudo isso disse Jesus por parábolas. A multidão. E nada lhe falava sem parábolas. Por quê? Porque no meio da multidão tinha caba safado. Pastor, qual o tipo de safado? Não vem não, não vem não. Ó, preste atenção. Porque tem muita gente do coração ruim. E as pessoas do coração ruim, o código estava na parábola. A pessoa do coração ruim, ele não ia entender. Mas a pessoa do coração ruim, captei, amado mestre, a vossa mensagem. Então a captação depende de Deus e de vocês. Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas que disse, abrirei minha boca em parábola e publicarei as coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então é uma lei. Ele revelou coisas ocultas. Mas não é para todo mundo saber. Por causa do coração que é mal. Então viu aí a utilidade das parábolas? Você entendeu sim ou não? Quem é que entendeu a utilidade das parábolas? Por isso que a gente fala sobre código. Fulano, tu fosse ali, fui. Tu pegou aquilo, peguei. Está contigo, estou. E o que era? É um tatu? É dinheiro? É o quê? Porque as pessoas não têm capacidade de saber o que você está fazendo. Fulano, tu fechou aquele negócio? Fechei. Está bem fechado? Está. Tu fosse ali, fui. Tu voltou, eu voltei. O cara não fica entendendo o que a pessoa está falando. Porque não é para ele entender mesmo. Porque ele tem o coração mal. Agora, se você não disse para o parábolas, fulano, tu vendeu o carro, o cara vendi. Por quanto? Dez mil reais. Está contigo aí no bolso? Está. Aí o cara, bem, 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 bem. Alô, velho. Ele está com o dinheiro do carro no bolso. Tá? Ele vai sair daqui a pouco. Ele vai sair. Ele está vestido com a calça preta, camisa azul. É. Aí ele está no bolso direito, tá? Tudo bem? Também vai. Não era para esse cara entender, meu irmão. Então, ei, tu foi vender aquele negócio? Fui. E aí? Deu certo. Como é que está? Está em cima. Como é que deu tudo? Ah, preciso entender. Ah, está certo. Código é para a pessoa não entender. É a mesma coisa que você fala com a sua mulher e o guri está perto. Está entendendo? Você tem que falar para o código. E a cegonha? A cegonha está chegando. Está mesmo? Como é que está? Bem, a cegonha já começou a botar a cabeça. E foi mesmo. Está o guri, hein? Guri. Olha, guri. É. Menino é curioso. Ana Maria. Mas quem diria? Ana Maria tem os ouvidos. Uma zoça boa, meu amigo. Olha, Ana Maria. Se eu falar assim, cem reais. Você entende cem reais? É claro que ela entende. Olha. Ana Maria diz assim. Nem tudo é para todos. Valeu, Ana Maria. Nem tudo é para todos. Ai, meu Deus do céu. Essa mulher tem as ouvidas, as ouças dela é muito boa. E é. Menos e mais. É verdade, pastor. Tem coisa que você tem que falar para o código. Entendeu? E aí, resolveu, resolvi. E aquilo, ah, tá. Como é que vai? Você não sabe quem está ali, entendeu? Aí, Jesus Cristo falava para o código. O código é parábola. Parábola é código. É a mesma coisa. Meu pastor, o segredo é a alma do negócio. O segredo é a alma do negócio. Até com o funcionário mesmo. A maioria dos assaltos e roubos tem funcionário no meio. É, o cara é, ah, eu vou pagar os funcionários sexta-feira, já estou com dinheiro aqui. Aí, a mulher está limpando o chão, ó. Mas ela não é ladrona. Sim, mas o namorado dela é. Às vezes, ela não é ladrona, nem o namorado dela é. Mas o amigo do namorado é. Aí, ela disse, eu ouvi o patrão dizer que já está com dinheiro, que vai pagar a gente sexta-feira. O dinheiro já está aqui em casa. Aí, o marido, tá certo. Minha esposa vai receber amanhã, que é sexta-feira. E o dinheiro já está na casa. O cara disse, aê, véi. O patrão daquela menina ali está com dinheiro em casa, véi. E aí? Nós vai lá visitar ele. Tá bom. Olha, ele está debaixo da cama, tá? Certo. Custava falar? Sim, aquele negócio já está comigo. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que sexta-feira eu vou resolver. Certo. Aí, tal. Hum. É. Pinóquio. Hum. A bunda sem cabeça. É. E o saci perere. Ah, sim. Não, mas o brasileiro, meu amigo, fala muita... Fala demais. Até para falar no celular, a gente fala tanta besteira. É. A mulher briga no celular alto. A mulher no trem. Vai se lascar. Não lembra, não lembra, não lembra. E o cara que está vizinho sabendo de tudo. Escuta tudo. Né? É. Então, a gente briga demais. A gente fala muita merda. Vai brigar no Face. A mulher, na mesma casa do marido, o marido na sala e ela no banheiro e ela brigando pelo Face. Seu cachorro, você me machucou. E ela, seu cachorro, seu safado. Safado, 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 safado. E o povo só olhando. O que está vendo? Nem com esses dois, hein? Mas o safado vem mudando. Safado, 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 safado. Até que você bateu gostoso. Opa! Opa! Um, dois, três. Então, cuidado, gente. Usa código. Deus usa código, tá? A sabedoria não é para todos. Então, pronto. Então, tendo ele despedido a multidão, foi Jesus para casa. Vá para casa, viu? Não fique falando na casa dos outros, não. Tem gente que só vive na casa dos outros. Vá para casa, rapaz. Ó, vá para casa. E chegando ao pé dele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu e disse, o que semeia a boa semente é o filho do homem, ou seja, é Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, as pessoas. E o joio são os filhos do maligno, os endemoniados, os amalequitas. O inimigo que o semeou, que é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os cefeiros são os anjos. Eita! Virgem! Está vendo? Jesus explicou direitinho, direitinho. Mas aí os caras lá ficam todos sem saber o que está entendendo. Vigiar porque informação é poder. É, informação é poder. A pessoa fica até constrangida. A gente vai se hospedar num hotel. O hotel quer saber até os anos de sangue que a gente tem. Está errado esse negócio. CPF, nome da mãe, nome do pai. Eu digo, eu não digo não. Assim não disseram, se eu hospedar, eu tenho que dizer o nome do pai, da minha mãe, do CPF, não sei o que lá. Mas tem a regra. Mas essa regra está errada. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o filho do homem e seus anjos e colherão os seus no reino todo por causa dos escândalos, o que comete iniquidade. E lançarão na fornalha de fogo, ali haverá planta e ranger de dentes. Então os justos replantecerão como o sol no reino do seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, um campo. É uma botija, um escondido, que um homem acabou de achar. Pelo gozo dele, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Ou seja, o cara foi lá em Tocantins, aí encontrou um tesouro lá em Emener Gilda. Aí, Emener Gilda, vende esse sítio para eu, Emener Gilda. Ele vende tudo, vende a cachorra, vende o cachorro, vende a sogra. É difícil vender a sogra. Atenção, quem compra a minha sogra? Extra, extra, extra. Aí chega o pessoal de... Quanto é esse cavalo? Esse cavalo é 200 reais. Quanto é esse cachorro? É 100 reais. Mas tem a sogra também. Não, não quero sogra não. Aí vende tudo. Aí não conseguiu vender a sogra. Aí, meu Deus. Então, ele vende tudo e compra o campo. Veja que ele não é burro. Ele não vai lá e diz para o dono da terra. Ele vende tudo. Ele sabe que ali tem um tesouro. Então, ele vende tudo porque ele quer esse tesouro. Assim o reino dos céus. Quando a gente deixa a nossa vida mundana para acreditar em Cristo, viver Cristo nesse mundo e no outro também. Então, se você achou um tesouro, não seja burro, não. Não saia contando, não. Vá caladinho e tire. É, é. Você mora tem tesouro aí escondido? Tira, rapaz. E manda o dígmo para ele. Manda o dígmo. E encontrando uma pára, uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e comprou-a. Igualmente é o reino dos céus. É semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixe. Então, Deus lança a rede. Aí pega todo tipo de peixe. E estando cheia a rede, puxa. E assentando-se, apanha os cestos, os peixes bons. Porém, os ruins lança fora. Então, mesmo assim, será o reino dos céus. Haverá um julgamento. Só que esse julgamento é feito por Cristo, né? Graças a Deus. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão entre os justos e lançarão na fornalha de fogo. E ali haverá ranger de dentes. E disse-lhe Jesus, entendeste todas essas coisas? Disseram os discípulos, sim, Senhor. E ele disse-lhe, por isso que os escribas, instruídos acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essa parábola, se retirou dali. E chegado à sua pátria, o escriba devia fazer isso, ensinar coisas boas, novas e velhas. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles. De sorte que se maravilhavam e dizia, de onde veio tanta sabedoria? Que maravilha é esta? Então, Jesus era mestre. Jesus era um escriba. Jesus era um doutor da lei. Jesus era um teólogozão. Então, ele pregava na sinagoga. Só quem pregava na sinagoga eram os teólogos. Não era qualquer bestalhado que pregava na sinagoga de judeodão. Não é este o filho do carpinteiro? Olha a venta de discriminação. Não é este que nasceu lá no Sinaona, na Baixa da Égua? E não se chama a sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, Jesus tinha irmãos. Tiago, que era irmão de Jesus, carnal. José e Simão e Judas. E Simão e Judas. Jesus Cristo também tinha um Judas. O nome Judas era muito comum. Era como José aqui no Nordeste. Aqui, de cada cem homens, uma grande parte é José. José não sei de que, José não sei de que. Antigamente era mais, né? E não estou entre eles, todas as suas irmãs. Então, Jesus tinha irmã. Maria reproduziu com força, viu? Maria deve ter tido em torno de oito, dez filhos, que era a média na época que se tinha filho. Eita! Era minha avó que teve vinte e dois. Era minha avó que teve vinte e dois filhos. A média fraquinha dos judeus eram oito, dez filhos por mulher. E é porque os cabas tinham mais de uma, né? Ter filho era uma honra. Então, Maria teve filhos, macho. Ele cita aqui quatro, né? Tiago, um, José, dois, Simão e Judas. Na verdade, não existe o J no judeu. É Tiago, José, Simão e Huda. Huda. E não estão entre eles as suas irmãs, mostrando que Maria teve fêmea. Teve meninas. Pois, tudo isto, escandalizavam-se nele. Jesus para ele disse, Não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. Olha, Jesus fazendo maravilhas, falando maravilhas, e os caras olhando de onde Jesus veio. Olha esse pastor da Paraíba! Esse pastor da Baixa da Égua! Ele é meio nessa, né? Será que ele é teórico mesmo? Será que ele sabe das coisas? Então, isso existe muito, né? Aqui na minha região, tem um outro defeito. Às vezes, o paraibano, o nordestino, acha que tudo que vem de fora é bom. Aí vem um teólogo com uma igreja de 30 pessoas só, que eu respeito, pode ser de uma. Mas só que esse teólogo veio para Campina Grande, numa igreja de 30 pessoas aí no sul, ele dizendo, Não, você está de São Paulo, de São Paulo. Ô, meu amigo. Para dizer, bater de frente com a igreja adventista, dizer que a igreja adventista é do diabo, que todos os outros irmãos estão do que Satanás. Aí ele estava na rádio, né? A igreja fulana é do Satanás. A igreja de Cicrã é do diabo, ó. Eu sei, quem trouxe ele foi eu a primeira vez. Foi você, foi. Aí ele se tornou inquisitor. Ele desapareceu. Os amigos dele trairaram ele. E foi. Não sei, um moído babado. Desapareceu daqui. Foi, mas quando vinha tem água de coco, até os cinco estrelas, tudo mais. Só para dizer que os outros iam para o inferno. Aí um dia ele estava na rádio. Ah, a igreja fulana vai para o inferno. A igreja de Cicrã vai também para o inferno. Aí eu ligo, né? Aí eu disse, irmão, fulano, que autoridade você tem para dizer que uma igreja como adventista ou igreja do véu não é de Deus? Porque a igreja do véu adventista começou a botar tudo num pacote só. Eu digo, eles não servem a você. E que autoridade você tem de dizer que a igreja fulana, a igreja de Cicrã, a pentecostal, a que faz cura, não sei o que lá, tudo vai para o inferno. Que autoridade você tem? Meu amigo, esse cara deu um pulo. Uhul! É a autoridade da palavra. É a palavra. Que tem orgulhão ao senhor, pastor Joíl. Eu digo, bem, eu tenho orgulhão que sabe que mais não é nada. Quem sabe das coisas é Jesus. Só porque você tem um custo de quatro anos de seminário que nem custo ele tem. Meu amigo, ele vinha rebolar aqui. Eu rebolar, rebolar. E um dia até eu cheguei para ele, porque o senhor não vai rebolar lá na janela 10 para 40? Porque o senhor não vai rebolar na Assíria? Chega lá na Assíria, vai rebolar, vai. Chega lá assim, rebola, rebola, rebola. Eu começo a dizer que todo mundo vai para o inferno para tu ver. Tu vai nada, rapaz. Tu vem para cá porque a turma vem, porque você é de São Paulo, de São Paulo. Então, esse negócio de lugar, independe, gente. Deus pode usar qualquer pessoa de qualquer lugar. Deus pode usar do Nordeste, da favela, da cidade grande. Está entendendo? A transcendência de Deus não é por lugar. A transcendência de Deus é pelo coração da pessoa. É a mesma coisa de casamento. Ah, eu vou casar com uma paulista. Então tu faz ser paulista, paraibana. É mulher? M-U-L-E. Aí, meu irmão, venha! Não importa. Aí, eu vou casar com uma paulista. Tudo bem, em casa. Mas não é porque é paulista. Porque em todo lugar tem gente boa e gente ruim. É aquela pessoa que você gosta. Assim, ninguém vai para o céu. É verdade. Aí, rapaz, sentaram o cacete em mim. Mas sentaram. Quando eu desliguei o telefone, a turma só... É a palavra! É a palavra! Só que, quem são eles? Os divididos reclamando porque os outros não se unem com eles. Como é essa história? Os divididos reclamando porque tem jeito que não se une com eles. Tem que ser através deles. Da teologia deles que vai para o céu. Vai te lascar, rapaz! É, eles querem ser Deus. Querem ser Deus. Porque aprendem uma teologiazinha furada de quatro anos dentro de um seminário. Aí, eles querem enfrentar igrejas que têm milhares de pessoas. Eu não tenho autoridade de dizer que a igreja diventista não vai para o céu porque a igreja diventista não me serve. A igreja diventista serve a Deus. Ele tem a parte dele. É a tribo deles. Né? Aí, no final, essa turma... Eles brigam entre si e se separam. Porque eles são tão santos. Tão santos. Quando eles descobrem que alguns deles estão à cagada, aí eles mesmo acusam eles e se separam. Né? Então, ninguém tem essa autoridade de separar. Está tudo misturado, velho. Tudo. Então, não fica com esse negócio de dizer assim, olha, eu sou o caso se for uma americana. Gente, a americana tem três peitos, é? Eu sou o caso se for uma mulher. Bem, foi mulher? M-U-L-E. Tem mulheres dentro da Rocinha, dentro de comunidades lindas, mais bonitas que Juliana Jolie. E do coração bom. Então, não é por lugar. Se o lugar é precário, se o lugar está desenvolvido, se o lugar não está, é por pessoa. Mas sentaram o cacete de Jesus, viu? Jesus vem da baixa da égua, né? Filho de Maria, Mariazinha, Maria de Nazaré. É. Briga que no final das coisas não dá em nada. É verdade, Alcione. Brigam, brigam para se afirmar. O qual é? Meu irmão, você quer dizer o quê? Você quer dizer que eles são condenados e você é salvo? Diga logo que você é o cara dos céus. Aí eles dizem, não, porque a palavra, a palavra, é a palavra que ele decide, que ele acha que é, porque nós somos, somos homens falíveis. E somos divididos. Se a gente tiver 30 filhos, 30 filhos, cada um tem uma personalidade. A gente quer que todo mundo seja igual, isso é uma ilusão, rapaz. Até dentro da igreja católica, vamos lá, a grande mãe católica, tem os beneditinos, que não se dá com os franciscanos, tem os jesuítas, que não se dá com os beneditinos, e tem, como é o nome daqueles outros, que faz caridade, né? Então, a própria igreja católica tinha grupos que às vezes se enfrentavam na faca e no tiro. Sabia dessa não? Estudo história, menino. Né? Então, nós não podemos julgar pessoas pelo lugar. Ah, fulano é crente, vamos casar porque fulano é crente. Não, você não vai casar porque fulano é crente, você vai casar porque você gosta dele. Tem tanto crente carregado que você nem imagina. Pior do... Tem macumbele que é menos crente menos carregado do que crente. Sim. Por quê? Porque não é religião que determina se você é carregado ou não. Tem muita gente transvestida. Transvestida de quê? De lobo e lobas. Ah! Então o joio está no meio do trigo. Ah, eu vou casar com Maria porque Maria é de São Paulo. São Paulo é tão grande. Só a capital tem 11 milhões de pessoas. Está entendendo? Ah, eu vou casar com Totonha porque Totonha é de Goiás. Sim, Goiás é maravilhoso. Está entendendo? Mas você não vai casar porque ela é de Goiás, porque ela é da Paraíba, porque ela é da Baixada Égua. Você vai casar pela pessoa. Está entendendo? Ah, porque ela é da religião Fufu, Fé, Fifi. Não. Porque tem gente que está dentro da igreja e é fiel, gente. Em toda igreja tem gente que é fiel. E tem gente que está ali só por estar mesmo. É. Então, aí, mas rapaz, a palavra, meu irmão, é a palavra. Só vai para o céu quem estiver na palavra. Que palavra? Né? A palavra. Qual delas? Então, olha, fizeram isso com Jesus também. Escandalizaram, sim, Jesus. Disseram que Jesus era filho de Maria, que tinha irmãs, que tinha irmãos, que Maria tinha uma família bem grande, José era carpinteiro, morava em Nazaré. Hoje, porventura, pode vir alguma coisa do Nazaré? Pode vir alguma coisa boa lá daquele lugar, meu amigo? Vem, vem. Porque Jesus foi nascer flor no meio das rochas. Aí, Jesus mesmo, quem falou foi Jesus. Não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. É. graças a Deus, as pessoas são todas diferentes. Glória a Deus. Por isso que não existe ninguém igual a ninguém. Aí, graças a Deus, né, o Senhor? Se todo mundo fosse igual, era chatice demais, né? Era muito chato. Era chato demais. E não fez ali muitos maravilhos. Jesus não fez muitos milagres. Jesus não fez muitas maravilhas. Por quê? Por causa das incredulidades dele. E por que eles não acreditavam em Jesus? Porque Jesus era de Nazaré, entendeu? Você está entendendo? Gente, Deus está em todos os lugares. Você não deve julgar as pessoas por religião e nem por lugar. Porque, pelo fato de você ser do Rio de Janeiro, não é melhor do que quem é paulista. Mas a gente coloca esses negócios mesmo. A gente coloca, né? É. Só vai para o céu quem cumprir a vontade do Pai que está no céu. Certo? Que vontade? Qual? Delas? Uns acham que é isso, outros acham que é aquilo. São doutrinas. São milhares delas. Né? Uns acham que batom é pecado, outros acham que não é. E quando eu fui olhar a tropa deles, a tropa é um é constituído que batiza criança, outro é constituído que não batiza criança. Então já começa a divisão no meio deles. Hum? Uma turma que apoiava ele nos Estados Unidos até casais diferentes dirigem igrejas. então se a gente for olhar é o sujo falando do mal lavado e queremos ser melhor do que os outros. Nós não podemos usar a religião para querer ser melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. A religião é usada para a gente se aproximar de Deus, para a gente sair do buraco, para a gente crescer, para a gente ser feliz. quando a gente acordar para isso, eu não sou melhor porque eu sou crente do que o outro, não. Eu não sou melhor do que a minha mãe que tem 80 anos que é católica. Nunca deixou de ser católica. Mas é bem cômodo julgar, né, pastor? Luciana de Almeida. Exato, é bom demais. Eu vou para o céu. Tu irás para o inferno. Por que eu vou para o inferno? Porque você raspa o sovaco e raspa as pernas. A minha mulher parece uma lobisoma. De noite, se passar a pé para um lobisomem. Ah, você acha que ela vai para o céu porque ela é um lobisomem? É, e você não vai porque você raspa as pernas. Ai, meu Deus. Bem, nós somos limitados, né? Nós temos que admitir isso. Mas alguns acham que não são. Então, fique achando assim. E, não, Jesus! Jesus veio de Nazaré, foi! Isso é uma farsa, rapaz. Vem alguma coisa boa de Nazaré, vem. Viz Maria! Vem alguma coisa boa daquele lugar. Olha! Está vendo? É bule. É bule com Jesus. 14. Vamos para o 14. Bora? Ah, essa palavra é maravilhosa porque a palavra de Deus é rica. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetraarca, a fama de Jesus. Herodes escutou a fama. E disse aos seus criados, este é João Batista que ressuscitou dos mortos, é? Por isso que essas maravilhas operam nele? Os caras disseram, não! Herodes tinha prendido João Batista e tinha manifestado, encerrado ele no cárcere por causa de Herodes, mulher do irmão de Filipe. Porque João disseram que não é lícito possuí-la e querendo matá-lo, temia o povo porque tinha como profeta. festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, ou seja, o aniversário, dançou a filha de Herodias diante dele. Por isso que ele prometeu em juramento diante de todo mundo dar-lhe até o que ela pedisse, a metade do reino. E ela foi instruída previamente por sua mamãe, que era uma cobra safada, disse para ela, diga para ele que quer a cabeça de João Batista no prato, mas ele gostava de João Batista, mas João Batista era um chute no saco para ele, mas a menina fez uma armadilha. Cuidado com as armadilhas do diabo, tá, gente? Tem gente que não esquece nunca, ela vai ajustando a mira, ajustando a mira. Cuidado que tem pessoas que tentam uma vez, tenta duas, tenta três. Se você for deixando, um dia ela acerta na tua testa. Aqui foi uma armadilha, um complô. Cuidado com as armadilhas do diabo, e a filha de Herodias dançou, bonitona, e o cara beba, eu dou o que você quiser, até a metade do meu reino eu te dou. Aí ela, mamãe, o que eu peço para esse cara, para esse velho? Mamãe, o que eu peço para o velho? Aí a mãe disse, peça a João Batista aquele sapato que falou mal de Deus. João Batista falava mesmo, João Batista falava. E o rei afligiu-se por causa do juramento dos que estavam na mesa com ele e ele ordenou se lhe disse, mandou degolar João no cálcio. Eita, ele não queria degolar, ele queria só aprender a fazer um moído com o João Batista. Ele gostava de João Batista. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela levou para sua mãe. Isso era uma sogra cobra, não era? Isso aqui é um bicha cobra ganada. Ei, mamãe, o velho gostou de eu dançar. Tu dançou o que para ele? Na boquinha da garrafa. E aí, ele gostou demais. Era a dança do ventre, tá? E aí, que menina bonita dançou para eu. Eu te darei a metade do meu reino se você pedir. Deixa de falar besteira, rapaz. Aí, ela diz, mamãe, mamãezinha cobra de serpente, mamãe. Oi, minha filha. Ele disse que me daria metade do seu reino. Eu vou pedir o quê? Um jumento cheio de ouro, um cavalo, eu vou pedir uma casa, eu vou pedir o quê a ele? Pede para cortar a cabeça de João Batista, que ele é um saco, ele vem falando mal da tua mãe, só porque tua mãe está errada. Ah, está certo. E chegando, seus discípulos levaram o corpo e sepultaram João Batista. Então, sepultaram João Batista sem a cabeça, né? Essa nega aqui era uma serpente. Olha a sogrinha boa da Pio lá. Era, porque é o seguinte, ele era casado com a mãe e a filha dança para Herodias, né? A Herodias dança para ele. Aí ele querendo se amostrar como estava tudo em família, né? Se eu te dou até a metade do teu reino. Só que ele gostava muito de João Batista, mas a véia foi uma cobra, não foi? A véia armou tudo. Olha, tu pensa que essas armações não existem mais não, é? Existem, viu, gente? Gente do céu. Existe, e tem gente que arma e o cara cai que nem um patinho. Peça sabedoria a Deus que nem uma arma forjada contra você, Caia, porque isso foi uma arma forjada. Mamãe, ela gostou, ele gostou de mim dançando, eu balancei a bunda, aí ele gostou. Ah, foi, minha filha. Ele disse o quê? Que ia me dar qualquer coisa que eu quisesse, cartão de crédito, terras, boi, vaca. Peça para ele a cabeça de João Batista. Não valia nada financeiramente. Aí o cara teve que dar mesmo, prender o cara na palavra. Cuidado, viu, para não formar das suas palavras ou ações um laço para você. Alguém pode armar um, 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 uma armadilha, são muitas armadilhas, o laço do passarinheiro pega você pelo pé. Sim, cuidado, porque essas armadilhas, serpentes como essa ainda existem, tá? É, serpentes como essas existem no mundo inteiro. E elas jogam, elas dançam para você, tipo, depois elas dão um divite minha. Oxe, eu já vi essa história. É, diz assim, ah, ele me bateu, sim, entendeu? Hum, ele me beijou sem eu querer, hum, entendeu como é a coisa? A mulher chegou para mim e disse, pastor, eu vou processar o meu médico. E é, o meu médico foi safado comigo. Ah, mas ele foi safado como, irmão? Pastor, ele botou a mão naquele cancro. Médico de quê? É um proctologista. Ah, a senhora estava com o quê? Hemorróide. Aí ele foi olhar as hemorróide e botou a mão. Foi. Sim, mas o médico de hemorróide não tem que botar a mão mesmo e eles veem isso tanto porque não tem nem graça mais. Eles veem tanta bunda que eles não estão nem aí. Não, mas ele pegou diferente. Bem, ele pegou diferente ou a senhora sentiu diferente? Bem, graças a Deus ela não. Mas, foi uma confusão, viu? Mas o médico é sabido também que o médico tinha a secretária dele. É, então, olha a armadilha. Você já viu isso principalmente em jogos, jogadores de futebol. É, armadilhas tem todo canto. Todo canto. Sim. Ah, fulano, compra essa bicicleta para mim, eu compro. Eu vim do baratinho para tu, tá certo? Me dê o documento dela? Mas, rapaz, eu esqueci na casa da minha mãe. Tu compra quando for amanhã o documento da bicicleta. Olha o caso real, olha o caso real. Tá bom. Quanto é? É 100 reais. Viz Maria, uma bicicleta dessa que vale quase mil é porque eu estou doido para o dinheiro, rapaz. Foi, toma. Tu traz amanhã, né? Trago. Oxe, trago. Aí passou uma semana, passou do... Ei, cadê o documento da bicicleta? Rapaz, eu procurei, mas não achei, mas eu vou achar, viu? Eu vou achar. Um dia o cara estava pedalando, tarã, 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 uuuh, fazendo, né? O importante é a saúde. Uhuh, o resto não tem pressa. Quando o cara estava andando na polícia, para, para aí, para, desce, desce a bicicleta, para. Calma, calma. Levanta a mão, levanta a mão. Sim, sim, sim. Vai. Passou a mão no cara. Cadê o documento da bicicleta? Ah, ele... É... Hum... Não, eu comprei, o rapaz não trouxe ainda. Deita no chão, deita no chão. Essa bicicleta mesmo? É essa. Está com o documento dela aí? Estou. Eu vi ele andando, é a minha mesmo. A bicicleta era roubada, velho. Se lascou. Se lascou. Se lascou. Daqui que ele vem provar, que focinho, de porco, não é tomada, ele já foi levando, umas tabefas, sabe? Vai, vai. Vai. Ah, eu sou inocente, minha avó também. Minha avó é moça. Pá. Bora, rapaz. Não, mas que um amigo meu, você é um receptador. Bora. Pá. Cadê os outros bicicletas? Cadê? Pá. Eu comprei para fazer exercício, que eu queria ficar mago. Pá. Mago o quê, rapaz? Olha a armadilha do cão dos infernos. É. A armadilha tem todas as áreas, financeira, emocional, espiritual. Você está entendendo? É. E aí o cara está andando na armadilha e não sabe. É. É. O amigo mototáxio falou, pastor, eu peguei uma mulher bonita, pastor. Foi. Ô, bicha cheirosa. Ah. Aí a bicha era tão bonita que quando ela botou o capacete assim, o cabelo dela, ela encostou em mim. Aí eu levei ela. Aí quando eu cheguei perto da casa dela, aí ela, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Aí ele, você é aqui sua casa? Ela disse, não, minha casa é ali em cima. Não é por que eu não paro lá na frente da sua casa? Não para, para que eu vou descer. Aí quando ela foi descer, foi pagando o mototáxi. Aí o cara, mas por que você não quer que eu deixe você na sua casa? Ela disse, não, porque o meu marido, ele desconfia que eu tenha um moído com o mototáxi. Aí ele falou para mim, que se visse eu em mototáxi, ele matava eu e matava o mototáxi. Ave Maria, misericórdia, e a mulher foi embora. Olha a armadilha. Ela tinha um moído com o mototáxi. Aí ela pega outro leso, mototáxi, e vai parar, ainda dá pinta, ainda dá pinta. Em vez de parar na frente de casa, para longe. Se o marido visse, já é o esquema, vou mandar os dois para o inferno. Não estava lascado? Então, as armadilhas do diabo estão em todos, em todos, em todos, em todos, em todos os lugares. E a armadilha aqui foi grande. O rei gostava do... O rei sabia que João Batista falava mesmo, mas o rei gostava de João Batista. O rei tomando cachaça. E aí, o que eu peço, mamãe? Mamãe diz, eu sou sua mamãe, sou tão linda, eu sou uma cobrinha, serpente, venenosa. Venenosa, Eva venenosa, é pior do que cobra cascavel, seu feneno é cruel, é o, é o, é o. Aí, é, viu? Aqui está muito frio, pastor. É mesmo, é? Que coisa maravilhosa. Tem gente que não vigia, prefere arriscar, depois está pegando o preço alto. O cara diz, fulano, tu guarda essa caixa, essa caixa é secreta. Hum. O que tem dentro dessa caixa? É segredo. Guarda? Guarda. Guarda. Depois chega a polícia, bora, velho, onde é que está, onde é que está a maconha, onde é que está a cocaína? Está na casa do cara lá. Bora, olha todo mundo do delegacia. Peraí, se eu guardo uma caixa, eu tenho que saber o que tem dentro da caixa. Principalmente, se eu não conhecer quem é que está dando. E por que você não guarda na sua casa? Armadilhas do demônio, tá? Armadilha do cão dos infernos. Foi o que aconteceu com o João Batista e o rei, né? O rei se lascou porque matou o João Batista. Então, ela se ferrou, né? E Jesus saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão com ela, curou os seus enfermos. Jesus tem compaixão. Deus, tem piedade de nós. Jesus, tem misericórdia de nós. Deus, tem piedade de nós. Que Deus tem piedade, sim, de nós para curar, para ajudar, para prosperar. e sendo chegado à tarde, seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto, mestre, e a hora já está avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida. Jesus, porém, disse, não é mistério que vão, dá-lhes voz de comer. Então, lhe disseram, não temos, senhor, aqui, senão cinco pães e dois peixinhos. E ele disse, dai-me, trazei-me aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou-se cinco pães e os dois peixinhos e, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Então, Jesus foi multiplicando os pães. Jesus vai multiplicar, tá? Jesus vai multiplicar, tá? E comendo todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram, ou seja, que deixaram, doze alcofas cheias. Alcofas, parece que aqueles balaiam, né? Alcofas, parece que aqueles balaiam. Balaiam, balaiam. Os cestos, seria cestos. O que comeram foram quase cinco mil homens. É muita gente, gente, cinco mil pessoas comendo, comem com força. Mas Deus multiplicou. além de mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. E quando despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. A parte. Você tem que orar a Deus a parte, tá? Ei, você tem que orar a Jesus a parte, tá? É, tem que ter uma intimidade com Deus, né? Chegado já a tarde, estava ali só. Jesus ficou tardzinha ali. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Às vezes, a gente está com os barcos açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. No mundo teria estribulação, mas tem de bom ânimo. Mas a quarta vigília da noite, a quarta vigília da noite é o quê, hein? A primeira vigília da noite é de seis às oito, né? De oito. Parece que a quarta vigília da noite é três horas da madrugada. Eu não sei, vocês podem me dizer alguma coisa? Os universitários que me acompanham, a quarta vigília parece que é entre duas e três da madrugada. Quem que pode me ajudar? Primeira vigília é de três às nove, de nove não sei o que lá. Espera aí, de três às nove, primeira vigília, de nove às doze, segunda vigília, de doze às três. É, já era o conhecido do dia, né? Era mais ou menos entre quatro, né? É, eu estou em Mateus capítulo 14, tá? Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Eu acho que era entre três e quatro da manhã. E discípulos vendo andando sobre o mar assustaram-se, assustaram-se, dizendo É um fantasma! E gritaram com medo. Os discípulos sabiam que existia fantasma. Fantasma não é coisa de leso. Fantasma existe. E está na briba. Os discípulos pensaram que era um fantasma. Aí, crente diz Não existe fantasma. Existe. Os discípulos falaram Era um fantasma. E o fantasma que anda no mar vira os barcos. Por isso que tem a carranca. Espíritos de oceano, se não gostar de você, eles viram barco. Há até uma suspeita que alguns acidentes de barco, que eu assisti no jornal, pessoas que iam com mecânico, pessoas que iam com marinheiros experientes, o barco virou em Niterói. Aí, foi uma pancada de vento. Tudo bem, pode ter sido uma pancada de vento, mas pode ter sido um fantasma. Os fantasmas no mar são muito agressivos, tá? É. Eu penso que é entre três e seis da manhã. Eu acredito que é entre três e quatro da manhã. Então, Jesus falou, dizendo, não é um fantasma, tem de bom ânimo, sou eu, bichinho. Aí, Jesus falou, nordestinês, original, né? Bichinho, sou eu, não é fantasma, não. Não tem mais, não tenha medo, não. Não fique com o sistema nervoso, não. Fique, não, com o sistema nervoso, não. Fique calmo, tá? Respondeu-lhe, Pedro, e disse, se tu és, se é tu mesmo, Jesus estava longe, né? Eu penso que é entre três e seis da manhã, uma igreja se reúne para orar, a cada virada, roda de piada e fofoca. Daí, a hora, cinco minutos, aí, nós saímos da igreja, né? Respondeu-lhe, Pedro, e disse-lhe, se és tu mesmo, Senhor, manda-me reter contigo por cima das águas. Jesus estava longe, mas os caras com medo, nunca viu ninguém andar sobre as águas. E ele disse, vem, e Pedro disse, tá certo, vou. Pedro desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ou seja, se você olhar para Jesus e obedecer a Jesus, você vai andar sobre toda e qualquer tribulação das águas. Toda e qualquer tempestade, você vai andar sobre o mar. Mas sentindo o vento forte, teve medo, então, cuidado com o medo, porque o medo nos protege, mas também nos aprisiona. Começando aí para o fundo, clamou, dizendo, salva-me, Jesus, salva-me, eu estou me afogando. E logo Jesus estendendo a mão, olha, quando Jesus estendeu suas mãos, quando ele estendeu suas mãos para mim, eu era cego, perdido, sem Deus, sem Jesus. quando ele estendeu suas mãos para mim, eu era pobre, eu vou cantar assim, tá? E logo Jesus estendendo as mãos, segurou, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai, e o ciclê de Borges de Sena de Souza, pastor, fiz um pix ontem para orar pelo meu filho, você recebeu? Eu recebi, eu te abençoo, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, José Cleide de Borges de Sena de Souza, obrigado, tá? Eita, Jesus, enquanto subiram para o barco e ele acalmou o vento, então o vento era forte, né? Então aproximaram-se dele os que estavam no barco e adoraram-o, dizendo, és verdadeiramente o filho de Deus todo poderoso. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré, e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras ao redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e jogavam-lhe ao menor, ao menos que eles pudessem tocar a orla da sua roupa e todos que tocavam ficavam curados. Eita, não foi só uma mulher que foi curada, não, foi todos que tocavam no vestido de Jesus ficavam curados. Palavra do Senhor. Amém? Quando Jesus estendeu suas mãos, quando Ele estendeu suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu suas mãos para mim. Deus estende as mãos para você, agarra nas mãos de Jesus. Todos nós somos pequenos, fracos, mas nosso Pai é forte. Amém? E amém. Glória a Deus. Amanhã, Mateus, capítulo 15, 16. É, tem muita coisa, vem aí o fim do mundo, vem a ordem, não sei o que lá, eita! Então amanhã nós iremos para Mateus 15, 16.